Você está no canal Espaço dos Passarinheiros, o maior canal de canto de aves do Brasil. Antes de apreciar o canto dessa belíssima ave, e se você é novo no canal, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também gosta de aves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.